Olá meus amigos, minhas amigas, aqueles que nos acompanham aqui no nosso canal, mais uma vez estamos aqui né, combatendo o bom combate e o convite já está feito, por favor, você que não é inscrito, você que não é inscrita, por gentileza, se inscreva, é de graça e o melhor de tudo, você recebe conteúdo semanalmente, diariamente, todos os dias a gente tem alguma novidade no nosso canal, mas gente hoje de forma muito específica, eu gostaria de comentar com vocês, assim, vocês me veem meio abatido e não é por um acaso. Final de semana, né, a gente teve algumas informações de pessoas que teriam envenenado alguns animais e tudo mais, inclusive eu quero até aproveitar a oportunidade aqui e justificar que uma das pessoas que trabalha na propriedade que teria envenenado o animal, fez contato comigo e explicou a situação, o que ele me disse foi o seguinte, que foi aplicado um veneno em uma determinada área, né, para matar pestes, pragas, eu não sei especificamente o que era e uma outra pessoa foi à fazenda e não sabia que o veneno tinha sido aplicado e foi lá com um animal, com um cachorro que acabou pegando um osso, segundo ele, esse osso tinha veneno e ele acabou comendo e morrendo, não foi nada intencional, segundo o que me relatou aí, inclusive ele recebeu várias ligações de gente xingando ele e tudo, pessoal, vamos com calma, que inclusive a gente deu informação, não condenou ninguém, nem domes a gente deu, a gente só repassou as informações, mas o que eu quero comentar com vocês é que se foi uma brincadeira de alguém, eu quero dizer que péssimo gosto, a gente não se brinca com isso, se foi uma coincidência, menos mal e se foi alguém realmente fazendo de forma intencional pra tirar a vida do animal, eu quero dizer pra vocês, gente, pra quê? Hoje saindo de casa sete da manhã, sete horas da manhã, gente, não era nem próximo, não era nem, era em frente o meu portão, tinha um gato morto, bom, primeira coisa que você imagina é que um carro atropelou, mas vocês vão ver nas imagens aí na sequência, porque tem um vídeo, um vídeo curto, eu não sou nenhum especialista pra dar algum diagnóstico, né, de qual foi a causa da morte, mas pela fisonomia, pelo estado do animal, tudo indica que foi envenenamento, não foi morte natural, porque parece ser um animal saudável, um gato, né, uma gata, não sei, e tava até com o olho meio aberto, e não tinha nenhum sinal de nenhuma marca, parece que simplesmente ele foi envenenado e morreu aqui na porta de casa, e coincidiu, né, justamente com o assunto, porque inclusive, o pessoal, quero até agradecer o pessoal da Associação de Proteção de Animais lá de Porteirinha, fez contato com a gente, perguntando informações, preocupados em querer ajudar, pedindo, e que independentemente de onde for, se você souber de alguém que esteja maltratando animais, batando animais, envenenando animais, denuncie, pode ligar pro 190, pode fazer contato com a Polícia Militar, que ela sim vai fazer a ocorrência, pra que as providências legais sejam tomadas, já tá claro e dado o resultado aqui, só que no meu caso, 7 horas da manhã, não tinha ninguém na rua, eu só tinha aquele animalzinho morto ali, eu não sabia o que fazer, não sei se foi envenenado, como foi, como se deu, o que eu quero transmitir aqui pra vocês, gente, é o seguinte, o ser humano é a criação divina, sim, eu creio, o animal é animal, sim, mas o que leva as pessoas a ficar com essas maldares? Eu, por exemplo, aqui, eu tenho alguns animais aqui, não são gato nem cachorro, são dois pássaros, um peixe, poderia ser eu incomodado com o gato, né, já que eu tenho um animal que pode chamar a atenção dele, mas nunca me perturbou se eu disser pra vocês que o período que eu resido, onde eu estou, já tem algum tempo, garanto pra vocês que já tá na casa de anos, eu nunca fui perturbado por nenhum tipo de gato, e aí, de repente, eu me deparo com essa cena, o que eu quero fazer o pedido pra vocês é o seguinte, gente, no tempo que nós estamos vivendo, paciência, amor e compaixão não fazem parte, de qualquer vivência, e até na hora de fazer a salvação do dilúvio, Jesus, ele fez uma seleção, Deus escolheu, né, um casal de cada animal, e como eu disse no outro vídeo, São Francisco também amava, porque é criação de Deus, o que é de Deus é tudo bom, ele não faz nada ruim, nem todo mundo gosta de gato, claro, nem todo mundo gosta de café, tem gente que não gosta de animal nenhum, é direito seu, agora, a partir do momento que eu, que eu, por prazer, ou simplesmente, por qualquer outro motivo fútil, mato um animal que não vai me ferir, que não vai me machucar, que não vai me fazer mal nenhum, eu, particularmente, fiquei extremamente triste, porque você começar a segunda-feira, no início da semana, logo pela manhã, você se deparar com um animal que foi, tudo indica, não posso afirmar, porque eu não fiz exame toxicológico, ou não fiz nenhuma análise da situação, deparar com um animal morto, e coincidentemente, eu venho falando desse assunto, e aí me aparece essa situação na porta da minha casa. O que eu quero deixar pra vocês aqui é uma mensagem de paz, de reflexão, e de tranquilidade. Pense bem antes de tomar qualquer atitude. E quando a pessoa tem a audácia de matar um animal, pouco falta pra ela também ter a coragem de matar uma pessoa. Eu falo isso porque eu já vivi e presenciei tais cenas. Fica aqui o meu abraço, e claro, conto com o seu like. Gente, hoje, segunda-feira, dia 12 de julho, 7 da manhã, por volta das 7 da manhã, aqui na rua Belizade Silveira, me deparei com esse gato que aparentemente parece que foi envenenado. Não mostra nenhum tipo de lesão, nem nada, não parece ter sido atropelado. Se foi morto por envenenamento, eu só lamento, porque realmente é triste ainda as pessoas praticarem esse tipo de coisa.